o que acha? salve salve família veio para casa fala ai Juca e ai família bora começar os projetinhos olha a moto como ta tirou na ronda hoje, só que olha o que ele já tem já comprou tudo, fala ai vai deixar equipado, agora tem tudo alça, adesivo, estrelador tem tudo alcinha né, igual aquela de Juca os adesivos estrelador vai, olha olha pra ai, grave bem essa moto olha pra você, vou fazer um 360 nela ai olha pra você que acha, nossa ai ta indo jeito, mas olha ai vai ficar desse jeito né, e ai ta feliz Juca? Oxe, demais cê é doido, e ela só chegando curtida, só chegando mensagem só toda hora é isso ai meu filho, então acompanha o vídeo ai, e logo logo ele vai tirar essa seta também, que essa seta é ridícula e é isso, meter macho né vamos que vamos né, lançar a foto do bravo vai descarga, tá quente eu vou jogar aqui, olha essa ali família quem não sabe e o bravo já ta lançando o que? vamos começar a ir a fazer a limpeza aqui pra lançar já os adesivos é isso tirou o parafuso aqui agora vamos partir, o outro lado cê já sabe né já gruda aqui ave maria, saiu da ronda agora bicho já quer jogar um escapamento de onda mostra lá, mostra lá o escapamento bravo, pô e mete esse tempo já vamos bojar ele acompanha ai viu família e aqui, aqui não presta não com esses escapamentos aqui pra vocês verem família, como eu tava ansioso eu comprei as coisas antes da moto chegar óbvio que o preço é mais fácil família na bis, eu sofria pra fazer isso aqui sofria velho eita quente viu tá quente tá quente família bora que bora, tira aqui e família e já já volto oxe, a moto ta parecendo um cabritinho já tirou a descarga já ta lançando ali, pra lançar o adesivo ali na sashi agora fim agora família olha o cabritinho só um cabritinho agora meu Deus bora que bora, bora adiantar bora que bora, bora adiantar bora que bora que eu vou adiantar o lado da adesivo é isso isso aqui né eu que fiquei com o B.O. de botar essa alça aqui é isso aqui arranquei tudo mufa, montar um cabuto os caras já ta ali, já ta um biquinho aqui também meteu marcha né, tirando tudo e é isso família acredite mufa se tiver te consigo aí, vocês podem conseguir zerinho, tudo novinho e aí a alça aqui só lançar né, pra botar outra né olha aí já ta sem alça é isso acompanha, acompanha e aí e aí e aí e aí e aí 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 joga no as cortezão aí pesado vai ficar linda vocês vão ver bota um pouquinho pra baixo aí aqui é, desse jeito tem certeza? absolut quando for no rotamar vai ficar linda linda mesmo pega a capa que é mesmo quando eu vi família esse adesivo aí eu falei vou pôr na minha e a gente comprou também os adesivos antes da moto chegar e a alça já ta meio caminhão andada a alça já ta lá no lugar mas só falta encaixar bota os parafus alça no lugar adesivo ali o próximo né bora carimbar grau de chava como é que agora a vomita vai ficar linda nessa pegada aqui mesmo nessa altura precisa que alguém passe o dedo aqui no meio vai linda ta alinhado pera ai ta alinhado ta David ta dando talento ai ó ah vai descer o b? pode descer já foi arrasta pro lado de cá já colocou aqui a forma nossa vou mostrar pra vocês como que vai ficar só falta ali o menino é isso né é isso né é isso é isso é isso é um uma seis setas um RB um RB esqueça muito agora a parte mais satisfatória vou pegar o paninho pra pra juca ajuda ó tá morrendo aqui aqui é pra fixar mais rapaz se você não puxar não vinha o desíduo tem tudo aqui vem só o transparente nossa satisfação é pra isso fuleiro diz ai se o cara não é brabo é magia animada pode contratar igual essa aqui na minha cidade não tem é agora pega a visãozinha de cima faz dá uma figura é preciso diminuir a melhor parte pega esse foco daqui agora só falta produção estralador no estralador agora e a bicha vai ficar e a alça já não sei firme olha lá a alça também é isso é isso e pra outra bora 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 começou assim ei aqui só tava ventaninha amigo aqui era diferente papo aqui era tá amigo o davis aqui era complicado não foi lembra bora esquentava a cabeça esquentava batia a cabeça era uns 21 minutos pelo fundo juca do bacalhau isso ai sim ô meu deus pelo fundo e escapamento vei o bacalhau é na frente olha cê pede pra quem tá fazendo uba velho para hua para não para não para não não volta de novo não volta de novo não o meu quem tá no meu aqui tá ligado eu não tem a no meu no meu vai ver real completo ó ó E aí, ficou o filé? 100%, dá um pega na bichona Olha isso aí Aqui, um Bora contar os acessórios Já lançou, estralador Se liga, olha esse estralador Da lenda Alcinha Presilha Esse aqui, olha os pés Ela é mais alta que a minha E as motos ali, sem placa A moto está outra coisa A moto que você olha, parece que é do grau Mas é Só não sei da grau, mas é do grau Olha isso aqui, família Ela está linda É minha, está ligada Então é isso, família Motozinha de chavada 100% Dá um liga aí Pessoal tem que fazer o que? Hã? Pessoal Tem que se inscrever no canal E dar like Que agora os conteúdos vão vir pesados É isso, família Tamo junto Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau